Bom dia, estou aqui no bairro Serrano, vou apresentar para vocês essa casa que é uma excelente casa à venda temos aqui a entrada, aqui o portão social vou mostrar para vocês aqui um pouco da sala o acabamento, tenta rebaixada porcelanato vou mostrar para vocês aqui um pouquinho aqui essa parede aqui maravilhosa também porcelanato também aqui na varanda nós temos três quartos aqui embaixo também todo reformado recém aqui o acabamento muito bom também os porcelanatos aqui dos quartos aqui o primeiro quarto aqui nós temos o segundo quarto vou mostrar para vocês aqui um pouquinho é uma casa grande então vou passar um pouquinho por cada ponto aqui temos mais um quarto aqui o terceiro quarto do primeiro pavimento temos a escada aqui que dá acesso ao segundo pavimento temos a entrada aqui uma casa de esquina temos três entradas aqui temos a cozinha com armários na parte inferior e superior vou mostrar para vocês aqui a cozinha é grande aqui nós temos o banheiro social banheiro bolso e box de vidro ali o espelho aqui nós temos a garagem a entrada também muito boa vou mostrar para vocês um pouquinho da fachada aqui vamos acessar novamente vamos acessar aqui pela sala vamos acessar o segundo pavimento aqui em cima nós temos mais uma sala temos a área gourmet também churrasqueiro vou mostrar aqui para vocês vamos subir aqui as escadas e aqui nós temos mais esta sala essa para vocês aqui temos a varanda temos aqui a nossa esquerda no corredor dois quartos temos mais um quarto aqui aqui nós temos a suíte master a suíte possui com o closet aqui o banheiro da suíte banheiro grande ou tem uma banheira de tramassagem aqui e aqui nós temos o lavabo temos a área de serviço saindo da área aqui vou mostrar para vocês temos mais uma cozinha aqui nós temos uma cozinha externa uma cozinha muito boa uma cozinha excelente aqui também da área e aqui finalizamos com o espaço gourmet temos aqui fogão a lenha churrasqueira vou mostrar para vocês mais um pouco aqui e aqui um banheiro também social para o lavabo mostra para vocês aqui espaço espaço grande muito bom e é isso se vocês gostaram dessa casa venham acessar o nosso site confira nossa galeria de fotos e a gente vai visita vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá